Tomichão E nem o anjo até me ajuda Será que já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes te falei Pra que você não me mudisse assim E me deixou triste a sonhar Para agora, por favor Para agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão Ei, paixão real das grandes Chora, sanfoninha Chora que eu choro junto também Quantas vezes te falei Pra que você não me mudisse assim E me deixou triste a sonhar Olha agora, por favor Olha agora, por favor Olha agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eita dançadeira 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 Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim E na estrada só a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai! Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo essa melodia Na minha partida a gente eu ria Ficou gravada o meu coração Puxo, fome, safolê! Puxo, fome, safolê! Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina e eu piso no acelerador Amizinho que estou chegando e ela vem pra janela Seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo essa melodia Na minha partida a gente eu ria Ficou gravada o meu coração Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Bora! Nos braços da mulher que eu amo essa melodia Na minha partida a gente eu ria Ficou gravada o meu coração Ficou gravada o meu coração Ficou gravada o meu coração É bom demais, é bom demais Alô, Paulista, meu frio Joga pra você e vem com a gente É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na via de Anguera A estomina longe Linda, doce ribeirão Toda iluminada Feita um céu no chão A noite azulana de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Mudaram como vai na estrada Os pneus no chão Uberaba, Uberlândia Já deixei pra trás Feito viara entrando em Goiás Quase que eu decolo Fico num avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Paixão Saudade demais Esses olhos eram os entes que eu busco agora Sigo chama o pão Desejo pra mim não tem hora É por isso que eu andei em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora vem nascendo Tá chegando o dia Eu sei que valeu a pena Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Mas passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Desejo Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos eram os entes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu andei em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora vem nascendo Tá chegando o dia Eu sei que valeu a pena Tela coelhinha Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Então me chamam Isso é Fabiano Heller É o repertório mais eclético do Brasil E J. Kleber nos teclás Vai por cima Música Música Música